Minha maior paixão é o futebol. Meu primeiro presente foi uma bola. Eu me chamo Thais Lani, árbitra de futebol. Eu tinha 18 anos quando eu decidi ser árbitra de futebol. Quando eu entrei no gramado, ouvi o pontapé inicial da partida, eu comecei a ficar arrepiada e percebi que era ali que eu queria estar. Eu me sinto orgulhosa por ser mulher, de estar contribuindo com o futebol de maneira geral, reafirmar que nós podemos. Essa relação de você atuar no campo de jogo, e estar fazendo o que você gosta, demonstrar através das nossas decisões que ali existe arbitragem e não é a figura feminina somente.